Salve rapaziada, Stormy na área trazendo já os primeiros detalhes do airdrop do Seraph, já começou agora uma hora da tarde do dia 11, mas o jogo não abriu. Então vou mostrar pra vocês tudo que você tem que fazer pra já pegar os pontos, abrir as caixas, pegar as penas, que é o que será convertido por token, e também nos prepararmos para hoje, meia-noite, ou seja, meia-noite do dia 12, que seria 11h59 de dia 11, beleza? Então a galera na live bugou com isso, né? Mas hoje meia-noite a gente joga o jogo e eu vou estar em live ensinando vocês, eu gravo vídeo das missões, o que eu puder. Mas basicamente, pessoal, você primeiramente precisa entrar no link aqui da descrição pra já me fortalecer com o referral, porque vocês sabem que não tem parceria, então agradeço imensamente a todo mundo que tá entrando, a live vai ter muito conteúdo, eu tô desde o primeiro alfa desse jogo fazendo conteúdo pra vocês, e vou sortear várias coisas em live no lançamento, tá, das quests, então fica de olho, clica ali no link, e faz o seu registro na página do rush.seraph.game aqui com o meu código, beleza? Você entrou nessa página? Ah, Stormy, eu já joguei um teste passado, eu tinha chave, não importa. Você precisa vir aqui no canto, clicar em login e fazer o login com a sua ActPass, com a sua conta, seja ela nova ou seja ela antiga, basta fazer o login com o seu e-mail, sua conta e começará a estar habilitada para o evento, tá? Você só vai poder logar lá no jogo se você fizer esse processo. Ao logar, você clica aqui em cima, você consegue vincular a MetaMask. Quando você vincular a sua MetaMask, esse external address, é pra caso você tenha algum NFT, algo do tipo, seja algum holder, ou até mesmo no futuro pra conversão e mint das penas, tá? Eventualmente, pra quem não conhece, o Seraph é um jogo que tem uma coleção na Ethereum, que é a Soul Series, algumas outras estão dentro da ActPass, que é imutable. Então você tem que ficar esperto, não custa nada já vincular o seu endereço da MetaMask aqui e já deixar tudo direitinho, tá? Então como que eu verifico se vinculou? Clica aqui, vai tá aqui o seu endereço. E como eu começo a fazer as quests, Stormy? Aqui na página do evento, você tem essa página principal, essa página onde ficam os baús e os seus tesouros, né, ó, eu tenho um NFT, eu recebi 100 pontos, eu tenho que vir aqui e climar diariamente, ó, senão eu perco esses pontos, tá? Eu, pra quem tem NFT. Eu não tenho NFT, o que eu faço, Stormy, pra pegar esses pontos? Você vai aqui em Stary Journey e já começa a fazer as quests sociais que tem aqui. Então basicamente você vai vincular seu Twitter, você vai curtir uma publicação, tudo isso aqui, galera, é quest social, provavelmente a gente complete elas muito rápido. E cada uma dá uma quantia razoável aqui, ó, 500, 500, é o equivalente a uma box. Então, se você for free, free, free e nem jogar o jogo, que fazer as missões in-game também darão algumas coisas, né? Provavelmente algumas missões aqui, ó, Preparation for Battle vai te pedir pra você ir no jogo e matar um boss. Provavelmente aqui, ó, Enhancement vai pedir pra você melhorar itens no jogo. Então eu acredito que durante a semana, em in-game, nós estaremos cumprindo as missões aqui do capítulo que está já nessa página. E começa muito simples, você já ganha aqui 3, 6, 7 caixas para abrir instantaneamente. Então faz as questzinhas, vai ganhar os seus Stary Points e ao clicar aqui, você vem e pode abrir as caixas, ó. A caixa, você gasta 500 Stary Points, ela pode te dar 100, 200, o mesmo valor investido, o dobro ou as penas. Caramba, Stormy, essa pena é o que eu quero pegar? Sim, cada pena vale um token. E aqui você tem a chance de pegar um token, 3 tokens ou 10 tokens no airdrop. Pô, Stormy, mas um token não é pouco? Eles dizem, pessoal, que esse token não é aqueles tokens de jogo que é utilizado em consumo, de blot. Esses são tokens de governança do jogo. Eles estimam, um dev comentou, que o token bateria alguns dolls. 2, 3, 4, 5, ele chutou 5, nem... Mas eu não acredito muito nisso, tá? Acho que tem um caminho ali, uma jornada ainda a ser percorrida. A comunidade chinesa é muito forte, mas eu acredito que um valor ali de 2 doll já é uma quantia muito forte pra esse token. Principalmente porque nós estaremos farmando, tá? E você pode abrir as caixas aqui e já tentar a sorte, ó. É bem difícil, tá, galera? Não é uma parada fácil. Vocês podem ver, eu tô abrindo algumas aqui, ó. É complicado. Eu abri bastante porque a galera já começou a pontuar e tal. Mas, ó... Duro, tá? Galera aí, é duro. Opa! Pra fechar, pegamos uma peninha, pegamos um token, beleza? Então, acredito que ao começar o jogo hoje, nós teremos que cumprir essas missões. E eu vou compartilhar a build pra você cumprir essas missões mais rápido, de forma eficiente. Provavelmente você não precise dedicar horas no seu jogo. Provavelmente a gente faça em um, dois dias as missões aqui, tá? E isso é muito bom. Então vai dar tempo da gente jogar o Shosite, que a Tempest deu código pra todo mundo. Vai lançar dia 15 agora. É um dos melhores jogos também sendo lançados. Então vamos lá. Agradeço imensamente todos vocês que estão entrando pelo link. Já vai fazendo as quests ali. Se prepara pra meia-noite entender qual o melhor caminho pra você concluir isso mais rápido. E esperar semana que vem, que abre aqui dia 19, mais um jogo de quests. Dia 26 mais um jogo. E dia 2 do 8 mais um jogo de quests. Então, imagino que não vai precisar cracudar imensamente. Não vai ter aquela loucura total. Vai ser uma coisa mais tranquila. E você vai ter um RNGzinho ali pra farmar esse airdrop e tal. Mas vai ter muito acesso. E eu deixo a dica de ouro pra vocês. Usem esse teste com XP aumentada. Instant level 60 e 100% free. Pra testar as builds dos personagens em game. Cria os personagens. Upa eles. Faz toda essa build. Faz acontecer. Por quê? Porque num lançamento de seasons e lançamento oficial do jogo. Esse conhecimento é o que mais vale no Seraph. Beleza? Conhecimento aqui vira dinheiro e falta de conhecimento faz o cara perder. Tá? Então aqui ó. Já peguei algumas peninhas. Vou poder mintar. Lá no dia 19. E mintando essas penas elas estarão já na rede. Na minha wallet. Prontas para virar dinheiro. Ah e essa Chaos Feeder e Soul Feeder. Só pra quem tem NFT galera. Segue o mesmo exemplo. Quem tem NFTs em game. Vai vir aqui todo dia e clicar claim. E quem tem aqui o NFT aqui vai clicar claim. Vai juntar 500 pontos e vai abrir a caixinha. Beleza? Basicamente é isso. Fiquem com Deus. Um abraço do Storming. Espero ter ajudado vocês. Vamos pra cima meia noite. Espero vocês lá na live. Um beijo.